Música Amigos e amigas, a campanha da fraternidade deste ano, lançada na quarta-feira de cinzas, início da caminhada quaresmal, traz para o debate o tema tão importante da violência e da sua superação. Com certeza, não esgotaremos esse tema pela sua amplitude e também pela sua complexidade durante o tempo quaresmal. Mas, aproveitando da espiritualidade desse tempo, deseja-se refletir a realidade da violência, rezar por todos os que sofrem violência e unir as forças da comunidade para superá-la. O objetivo geral proposto pela campanha da fraternidade é esse, é construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Olhando para a realidade da violência no Brasil, sabemos que nós somos menos de 3% da população mundial, mas nós respondemos por 13% dos assassinatos do mundo. Em 2014, por exemplo, foram 59.627 mortes. Uma guerra? Não podemos nos conformar com essa realidade, achando que é normal ou que não tem solução. Ou até, como alguns dizem, que algumas formas de violência são culturais. A violência nunca é natural da pessoa humana, ela é aprendida. A violência é sempre um mal, é uma produção humana, nunca natural, pois o ser humano foi criado para a comunhão e para a fraternidade. Desde a chegada dos europeus, a violência marca a nossa história no Brasil. A compreensão da superioridade do colonizador branco em relação aos índios e aos negros marcou as relações sociais que perduram até hoje. Esta diferenciação excludente, desde a colonização, produz uma violência que resulta da desigualdade econômica. Ao gerar exclusão e perpetuar desigualdades sociais, a economia produz violência e morte. Digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina ao invés de servir. Esta economia mata, esta economia exclui, disse o nosso Papa em uma oportunidade. Dentre as várias formas de violência, algumas são destacadas no texto base da campanha da fraternidade deste ano, que servem para serem debatidas e para buscar a sua superação. A primeira é a violência racial. O preconceito e a violência atingem os negros, os índios, e recentemente no Brasil, os migrantes. Os jovens também são vítimas da violência, sobretudo quando ligados ao tráfico de drogas. A maioria é formada de jovens negros do sexo masculino. O número de homicídios por arma de fogo cresceu 592% entre 1980 e 2014. Isso nos assusta. A violência doméstica também é preocupante, pois normalmente ela permanece velada. A violência contra a mulher acontece normalmente dentro de casa, 71% dos casos, sendo o marido o agressor na maior parte dos casos. Também as crianças e adolescentes sofrem violência dentro de casa, pelos abusos sexuais, ataques verbais, pela negligência no cuidado e na educação. A pobreza, que atinge sobretudo as crianças, é a maior das violências. Cerca de 1 bilhão de crianças vivem na pobreza no mundo, cita o texto base da campanha da fraternidade. Segue uma lista das formas de violência com a exploração sexual e o tráfico humano, que constitui uma das três atividades criminosas mais rentáveis, ao lado do tráfico de drogas e de armas. 75% das vítimas do tráfico de pessoas são mulheres e meninas. Visível é a relação da violência com o narcotráfico, que movimenta 400 bilhões de dólares por ano. O combate às drogas atinge normalmente os traficantes em pequena escala e os usuários, o que leva ao seu aprisionamento e à superlotação dos cárceres. Dos 650 mil presos no Brasil, 40% estão envolvidos com drogas e o sistema prisional não consegue recuperá-los para sua reinserção social na sua maioria. Antes, aumenta ainda mais a violência. Ainda a violência ligada à política, à corrupção, ao fundamentalismo, à intolerância religiosa, às redes sociais, ao trânsito, bem como tantas outras formas. Nos próximos artigos, nas próximas semanas, continuaremos a aprofundar esse debate e a apontar alguns caminhos para construirmos uma cultura da paz. Ao caminharmos para Jerusalém, cidade da paz, Neste tempo quaresmal, construamos projetos de paz. Que o Deus da paz vos acompanhe e vos abençoe.